E aí, nação? Sextou e mais uma vez a gente está vindo aqui trazendo um pouquinho do que rolou nessa última semana dentro do Flamengo, começando, é claro, na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, jogo esse que foi em volta redonda ainda pelo Campeonato Carioca, goleada 5x0 e nesse jogo a gente teve, inclusive, a estreia do zagueiro Fabrício Bruno. Já no comecinho da semana a gente teve uma baixa no elenco porque Thiago Maia se machucou no treino, teve um corte na perna, um corte profundo até, vai ter que ficar um tempo fora dos gramados e só volta a jogar em março. Ainda no começo da semana a gente teve a volta da Europa do Braz e do Spindle, né, com a confirmação da compra do Andreas, que gerou aí muita polêmica. Agora a gente vai esperar para ver se essa viagem para a Europa ainda vai gerar mais algum desdobramento dentro do Flamengo. Na quarta-feira a gente teve mais uma rodada do Campeonato Carioca, Flamengo e Madureira, às 3h30 da tarde, esse jogo, inclusive, foi em Madureira e como era o mandante, colocou o preço dos ingressos muito alto, o que gerou bastante polêmica. Não é à toa que o estágio não ficou lotado, como normalmente ficaria num jogo do Flamengo em Madureira. O ingresso estava a R$120,00 a inteira, R$60,00 a meia, o que causou uma revolta por parte da torcida do Flamengo porque quem precificou isso foi a Madureira, mas mesmo assim a gente estava lá. Teve vlog, inclusive, aqui no canal. Se você não assistiu, só vem aqui nos vídeos recentes para poder assistir. De virada a gente conseguiu a vitória com o gol do Everton e com o gol do Arão. A gente também teve agora, no finalzinho dessa semana, o lançamento da camisa da temporada 2022 que também gerou muita polêmica. Comenta aqui embaixo o que você achou do Novo Mão, se você curtiu, se você não curtiu. Muita gente ficou com um pé atrás nesse começo do lançamento e já vai estrear nesse domingo, na final da Supercopa, Flamengo e Atlético Mineiro lá em Cuiabá. E agora falando um pouquinho sobre o vôlei, na Superliga Feminina o Flamengo teve uma semana cheia, três jogos na semana, venceu o Fluminense por 3x0, venceu o forte time do Bauru por 3x2 e venceu também o Valinhos por 3x0 e agora a equipe está na quinta colocação. E agora, por fim, mais um acontecimento que deu início a essa semana é que o Flamengo se consagrou bicampeão mundial de basquete depois de vencer o São Pablo Burgos da Espanha por 75x62, essa final do Mundial que foi lá no Egito. E o MVP do campeonato foi o Luque Martínez que jogou muito o campeonato todo e jogou muito na final também. Agora a semana está acabando e a gente vai esperar a primeira decisão de 2022 que já é nesse domingo, Flamengo e Atlético Mineiro disputando a Supercopa. Esse jogo vai ser em Cuiabá, todos os ingressos para a torcida do Flamengo esgotados praticamente assim que as vendas abriram. Estreia de manto novo e vamos torcer para a gente já começar levantando essa taça e vai para cima deles, Mengô.